Mãe, essa mensagem é pra você. Você é minha vida. Você é minha alegria. Você é minha história. Você é meu passado. Meu presente. Meu futuro. Você é simplesmente meu tudo. Seu único defeito, mãe. Sabe qual é? É não ser eterna. Mesmo assim, eu te amo pra toda a eternidade. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo pra toda a eternidade. Obrigado.